Olá, tchucas e tchucos! Sejam todos bem-vindos ao Treta Uso Oficial. E no vídeo de hoje, vamos trazer para vocês muitos babados, muitas tretas, muitas polêmicas, mas claro, que vamos te contar tudo logo após a vinheta. E no vídeo de hoje, está bombástico, está polêmico, vamos falar do youtuber e entrevistador Paulo Paternes, dono do canal Perguntas, daqui no YouTube, aonde ele entrevista brasileiros, aonde eles contam as suas histórias de como chegou aqui na América, qual o meio de ter chegado aqui na América? O que acontece? O que acontece é que Paulo, um tempo atrás, algumas semanas atrás, após ele ter completado 21 anos de casado, uma semana depois de ele ter completado 21 anos de casado, ele simplesmente assumiu um novo relacionamento, não explicou nada para os seus seguidores, simplesmente estava em outra casa e estava só em love com a Patrícia. E marcava a Patrícia e remarcava a Patrícia e ele postou uma foto com Patrícia. Patrícia estava com o Instagram seu aberto. Patrícia sempre comentava em suas postagens com Paulo Paulo, respondendo aos seus seguidores, que ele casou com ela no papel, que eles estavam casados, estavam felizes, que ela era a nova esposa dele, que ela fazia comida para ele, ele postava e repostava as coisas nos stories com ela, gerou muita fofoca e muito borburinho. Todo mundo alegou e falou, poxa, este cara dá lições de moral em várias entrevistas no YouTube e agora ele vem com uma dessa. Ele vai e troca a mulher dele por outra. E a Patrícia, ela é uma brasileira que ele conhece há muito tempo. Tem até fotos com os filhos dele mais novos. Pois é, desde pequenininho ela conhece os filhos do Paulo e conhece o Paulo há muito tempo. Quando o Paulo ia lá para o Brasil, ele ia até se encontrar com a Patrícia. Agora a Patrícia também mora aqui na América. Agora será que ela realmente era amante dele ou simplesmente estava querendo vender o green card? Eis as dúvidas dos seguidores, que pareceu um pouco armado. Será que ele estava tentando vender o green card para ela, para essa mulher ficar aqui na América? Pois é, não sabemos e não vamos saber, porque ninguém não nos responde. Finge que nem mandamos mensagem, finge que nem mandamos e-mail. É que de um tempo para cá, Paulo apagou todas as fotos com Patrícia, aonde ele defendia esse amor com unhas e dentes. Fez até um carrossel, dizendo como é bom amar, como é bom ser feliz, o quanto isso traz paz. Isso foi deletado. Pois é, todas as fotos com essa Patrícia foi deletada. Aí o que acontece? Ele começou a marcar a ex-mulher, fazer stories com a ex-mulher. Aí a ex-mulher postou uma foto no dia 28 de agosto, que diz o seguinte, a foto está ela e o Paulo. Bom estar de volta à casa com a família. Então quer dizer que ele retornou para a ex-esposa. A ex-esposa perdoou a traição do Paulo Paternes e voltou para casa. É, minha gente, essa é a fofoca do ano. Ele terminou o relacionamento de 21 anos, tão rápido, mal completou. 21 anos de casado. Acabou o casamento, acabou o amor. Como ele diz num vídeo dele do Gui, que não é de agora, né? Deve ter vindo de alguns anos atrás. Por isso que o casamento não foi muito bom, né? Foi desgastando anos, anos e anos. Então o que acontece? Ele terminou um casamento de 21 anos após uma semana. Completou 21 anos de casada e foi lá e pá, terminou. Assumiu publicamente a amante. Porque a primeira esposa sempre vai ser a primeira esposa. Se ela não morreu, sempre vai ser a primeira esposa. Quando você se divorcia, ainda a sua ex-esposa sempre será a sua primeira esposa. A outra sempre vai ser a outra, né? A amante. Então o que acontece? Aí ele assumiu publicamente a Patrícia e ela falava, respondia que eles estavam casados, a sua nova esposa. Estamos casados. E tá, né? Todo mundo ficou revoltado, revoltado aí do nada. As fotos foram sumindo. Ele nem segue mais a Patrícia. E a Patrícia também não está seguindo ele. Eu acredito que não, né? Porque a conta dela está fechada. Ela fechou. Fechou, tem alguns seguidores que seguem ela. Ela falou que ela sumiu, minha filha. Sumiu de tudo. Acho que ela abandonou a conta. Pois essa vergonha não queria passar. Essa vergonha não queria passar. Pois bem, ele é de freche. Descasa, casa e descasa de novo, rapidamente. Após ele ter assumido a amante, ter feito reflexões, declarações amorosas, mostrando uma coisa mais linda na internet. O que acontece? Já terminou. Apagou todas as fotos. Já não segue mais a mulher. A mulher fechou a conta. A mulher sumiu. E tá onde? O Paulo postando coisas com quem? Com a ex-esposa. É, gente. A ex-esposa, acho que pelo bem das crianças, resolveu perdoar o Paulo. E o Paulo voltou para casa. Sei que tá todo mundo comentando, meu direct lotou. Todo mundo indignado. Falando, olha, se eu fosse essa mulher, eu não perdoaria ele. Por quê? A primeira vez que ela vai perdoar ele, ele vai fazer de novo. Que homem, quando é safado, ele só aprende quando perde. Pois é. Quando você perdoa a primeira vez, ele vai saber que você vai perdoar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E aí vai. E aí vai. Se você não perdoa na primeira vez, ele vai aprender que tem que aprender a respeitar o próximo, a pessoa a qual ele construiu uma história e uma vida. Porque essa mulher tem três filhos com ele e construiu a vida com ele. E ele é o que é hoje por conta dessa mulher. Porque se ela não tivesse casado com ele e dado o rumo para este homem, ele não era o que ele é hoje. Então, tudo que ele tem, ele tem que dar graças a Deus e graças à esposa dele. Pois bem. Quando se tem criança, a mulher às vezes tem que engolir o orgulho. Porque as crianças sofrem, minha gente. As crianças sofrem. As crianças têm redes sociais. Os maiorzinhos têm redes sociais. Então, quer entender. Papai, o que é que está acontecendo? Tu postou foto com outra mulher? Você está com outra mulher? O que houve? O que aconteceu? O casamento de mamãe e do senhor? Está ruim? Acabou? O senhor não vai vir mais de me ver, não? Esse final de semana o senhor vai ficar comigo? Ou vai ficar com sua nova esposa? Como é que vai ser? Então, é muito difícil quando um casamento acaba e tem filhos. A mulher não tem que pensar só em si. Tem que pensar nos filhos, né? O bem melhor para os filhos. Mas ela perdoou. Esperamos que ele não faça mais isso. Esperamos que ele valorize a família. Valorize a esposa dele. Valorize quem começou com ele desde o começo. Porque a vida passa, né? Ninguém vai ficar jovem para sempre. Ninguém vai ficar bonito para sempre. A gente muda, né? A mulher muda após ter filhos. O corpo não é mais o mesmo. Então, o corpo muda. Isso é uma prova de amor. Porque o amor foi tão grande que geraram filhos. Então, o corpo muda. E se você quer que sua esposa seja gostosa, seja jovem, então invista nela, né? Em plásticas, paga academia, né? Principalmente em os professores gostosos, para ter aula com os professores gostosos. Então, invista na mulher, minha gente. Se você quer que sua esposa seja gostosa e bonita, paga academia para ela. Paga plástico, compre uma roupa bonita. Dá banho lá na Chanel, na mulher. Vai lá, minha gente. Então, invista na mulher também. Dá um banho de loja. Tem roupinhas baratinhas no Walmart. Vai lá, minha gente. Compra e cuida do que é teu. Porque se você quer que sua esposa seja gostosa para você, então invista, né? Porque ninguém quer bancar. Quer pegar ela gostosa e bonitinha. Mas investir, ninguém quer em manter, né? Porque mulher é caro. Mulher é caro. Mas então, time treta, deixa aí a sua opinião. O que vocês acharam desse casamento e descasamento e casado de novo do Paulo Paternes do canal? Pergunta o que vocês acharam desta fofoca, deste babado. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, se você não é inscrito aqui no canal, tu já se inscreve. Tu já se inscreve aqui nesse canal. Ativa o sino de notificação para não perder nenhum babado, nenhuma fofoca, nenhuma treta e nenhuma notícia. A gente também dá muita notícia boa. A gente fala dos brasileiros e dos youtubers que moram aqui nos Estados Unidos. Mas também trazemos muitas notícias boas. E compartilha também esse vídeo, menina e menino, com seus amigos. Porque treta boa é treta compartilhada. Então me ajuda aí. Compartilha esse vídeo. Já deixa seu like, comente aqui dando a sua opinião. E não se esqueça, se você vê o seu youtuber favorito. Ou se é o youtuber que você tem ranço em alguma live no Facebook, tretando com alguém nos stories, mande para nós. Afinal de contas, treta boa é treta compartilhada. Não se preocupe, a gente não revelamos as nossas fontes. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. E até a próxima fofoca.